Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça, esquentando meu coração Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas com tua luz Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Chego muitas vezes Em tua casa, meu Senhor Triste e abatido Precisando de amor Mas depois da comunhão Tua casa é meu coração Então sinto o céu Dentro de mim Não comungo porque mereço Disso eu sei, ó meu Senhor Comungo, pois preciso de ti Quando voltei a missa Eu fugia de mim De ti Mas agora eu voltei Por favor, aceita-me Jesus Fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus Jesus O Filho da Rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus 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 Fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus O Filho da Rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Rosto humano de Deus A CIDADE NO BRASIL